Fala galera, eu sou a Valentina Piazzi, estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês, então, bora lá? Pessoal, então, estou passando camelô, Nicolas está aqui, e aí, tudo certo? Papito e Mamis estão lá na frente, e eu não sei se vocês já viram no título do vídeo, mas hoje a gente vai fazer uma travagem com o meu pai, ele acha que hoje ele tem um dia de princesa, eu não contei ainda para o Nicolas, porque eu queria fazer surpresa, a gente está chegando ali no salão, e hoje a gente vai pintar o cabelo dele, calma, pintar de branco, adivinha? Branco, branco, nevou, hashtag nevou, em janeiro, foi muito massa, aí ele acha que é dia de princesa, porque a moça quis dar um dia de princesa para mim, aí eu falei, melhor dar para o meu pai, né, para o dia de princesa, a gente está indo ali no fim do prato, como a gente está em balneário, a gente vai fazer aqui, quando a gente está lá em Floripa, a gente faz lá na Dili, mas é isso, como a gente está aqui, a gente vai fazer aqui no fim do prato, e bora que bora, a minha mãe está chegando lá já, e aí, bora? Bora! E aí pai, espera a nós aí? Oi? Espera a nós aí? Espera aí com ele aí, rapidinho, só ver o negócio da 1, para tudo bem? E aí, preparado? Fechou, vai ficar lindo, hein? Vai, vai ficar lindo. Vai tirar isso aqui, ó, esses branquinhos aqui? Vai, vai sair branco, tá louco? Branco é branco. Não, vai hidratar, né? Não, tira o hidratamento, né? Ah, tá. Fazer uma coisa bem... Bem top. Ele vai vir. Tá bom, você vai gostar. Essa hidratação é uma dos melhores que tem, tá? É. Então ela tem um protocolo para ser cumprido, tá? Um pouco demorado, porque ele trabalha bastante a fibra do cabelo dele, tá? Então vai demorar um pouquinho, tá bom? Que chique. Né? Que chique. Nunca fiz, tá chegando? Vou fazer hoje pela primeira vez, então. Tomar e comer é costume. É. Não tem que gastar dinheiro pra isso, né? Exato. Exato. Aí, mostra aí. Creme de bola. Bora. Vai ficar gatão, né? É. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Ai, perdão. Vai, sai. Olha, olha, olha. Linha tudo, ó. O quê? Kéoni. Styling. É. Chegando aqui também, ela só trabalha com produto top. É isso aí. Kéoni. Kéoni. Sempre que eu, miro. Agora viu, né? Só usa esse aí, tá? Só usa esse. Eu vou passar aqui, depois eu vou deixar ele relaxando no lavatório. Vai começar já? Eu duro. Olha, tô dormindo. O pai dorme mesmo. Quando ele vai fazer a barba, talvez até cortaram o beijo dele porque ele tava dormindo. Mas daí quem é que tava dormindo era o barbeiro? É, pois é. Eu acho que um pouco dos dois. Ai, meu Deus. Tá bom, vai, dá bom. Vai. Vai. Caramba, tá muito saio. Fica muito bravo demais, mano. Quer fazer a gente também? Não, faz nada. Beba, tá com você. Beba. Beba, beba, beba. E o meu Deus também. Será que ele vai me ocupar? Eu acho que vai ficar saído no voo, né? Vai ficar saído no voo. Será que ele vai me... Eu acho que ele vai me botar, gente. É, eu vou ter que ser correndo, né? Faz. Porque eu tô nesse... Esse computador também, né? Vamos lá. É, vida, né? Você saiu de uma vez. Você saiu de uma vez. O que acontece com essa hidrotação? Ela vai entrando na fibra do cabelo e vai dando uma coceirinha, uma ardênciazinha, porque ela... Você viu o cheiro que ela é bem eucalina, né? O cheiro é bem forte. Então, ela vai fazer uma limpeza no fio. Deixar bem brilhoso. Chique, bem. É, mas ela falou pra mim que eu ia passar o dia de príncipe. Bem, mas é príncipe? Príncipe, vai. É, tem o dia da princesa e o dia do príncipe. Sim. E foi lá. Ela falou que se tiver um tempinho pra fazer na mãe uma hidratação, vou dar pra ela. Oi? Tem o dia do príncipe e o dia da princesa, né? Hoje é o dia do príncipe. É o dia do voo agora. Né? Uhum. Mas ela falou que eu ia fazer... Eu achei que eu ia fazer unha, massagem. Outro dia, né, agora. É, vamos marcar... Outro dia, agora. Mas vamos dar uma olhadinha, vê se o fio já tá bem lindo, daí a gente vai... Mais ou menos? Mais ou menos. O processo todo, umas duas horas. Sério? Sério. É, é assim. Então eu vou dormir. Você reclama... Você não fala que a mulher demora tanto. Exato, você reclama que a gente fica... Agora ele vai ver o porquê que ficamos duas horas. Não, ele reclama que eu fico umas quatro horas no salão. O que é, Diogo? Tu falou? Eu não ia muito, filho. Mas tá pronto. Eu devia ter tomado um remédio pra dormir. 2 horas agora. O momento que vai fazer é que relaxar. Hoje é dia do príncipe. Ó, conversa aí com eles. Quando você gosta, ele vai extrair. Fique tranquilo, amor. Você já ajuda o príncipe, meu Deus. Fique tranquilo, vai relaxar ali. E ela vai fazer uma coisa assim. É, tudo de bom. Top. O que é isso? Eu tava falando um 3D. Você tá fazendo 3D? Daqui a pouco eu tô aquecendo o seu lado. E aí, como é que tá, Morgana? Tá ótimo, olha. Entendi. Tá ficando bem clarinho já. Olha, que carinho que você tá dando pra ele. Top, top, top. E nunca mais vai esquecer. Tá ótimo, Diogo. Tô aqui com a Valentina aqui. Também já vou falar pra ela. O que? Tô tendo um dia. Tô tendo um dia de princesa, Diogo. De príncipe. Príncipe. Princesa. De príncipe. Me deu de presente. Não, no Wandelier, no Wandelier é muito caro, meu Deus. Lá é muito caro. Eu vou gravar lá em Nunes, ele disse. Então tá bom, Diogo. Tá ficando uma perua. Top. Top. Top, top, Diogo. Meu Deus. Não sei nem como te agradecer. Beijo, querido. Mante-se. Valeu. Tem Deus aí também. Tchau, tchau. Tá ficando um site. Quem é? É o... Marcela. Também. Não, o Marcelo da... Marcela da Jethousel. Amigo do Junior. Uma novidade boa. É? Quero saber. Que segredo. Eu não posso contar. Sabe aí depois. Eu tô pertinho. É um gatão, hein? Hã? É um gatão. Tô muito sacaneado não, hein? Não. Faz parte do processo. Tô fazendo pica-pau, parece que tô vendo aí um... Não, pior que faz pica-pau. Tem que machucar bem. Ai, Lili. Tô rindo demais aí. Fazendo massagem até. Bem obediente. Bem obediente. Bem obediente. Ah, faz tudo o que os clientes pedem. As clientes. Exato. E o quê? Ó, uma aqui. Te dá uma massagem. Ah. Depois é tudo. É o nada, viu? Você não quer ir, Nico? Ah, caralho. E dá ação, Nicola? Ó, tchau. Não tem que tirar, né? É complicado daí, né? Complicado, né? Deixa eu ver mais castrancinha, Nicola. Ah, tá. Tem que tirar. Fazer de novo. Até eu ia pedir pra tu vir na minha cabeça aí pra dar uma coçadinha, que tá dando uma comichão. Vou te dar um pentezinho pra você... Tá coçando? Dá uma coceirinha. Mas... Normal, faz parte. É do... Pode aumentar, mas ela já para, tá? Ela vai dar essa... Eu pensei que tu ia ficar massageando direto. Não. É que tem que dar um... Fazer um efeito. Tem que descansar mais. Tá, preparadinho. É. Daqui a pouco eu volto e volto aqui. E aí ela faz massagem, viu? É. Tá dando a coceirinha. Ele quer saber a massagem. Eu quero saber a hora que eu vou deitar. Agora. Isso já vai ali. Escorreça um pouquinho aqui. Ó, coce. Se tiver. Só com a pontinha assim, ó. Eu vou furar? Não tem problema se furar. Isso. Ele toçando. Que bonitinho. Manda um beijo. Manda um beijo pra todos. Uhul. O que é que tá dando? Coceira. Muito? Ah, os coceirinhas em tudo que é lugar. Parece uma chumiguinha. Manda um beijo. Sério? É, faz 10 minutos e já tá coçando assim? Não. Manda um beijo. Quando eu tô vendo a estrutura do cabelo, vai demorar mais um pouquinho. Mais um pouquinho? Ah, mas de boa, né? Porque o cabelo é muito resistente. Ele tem muito cabelo, pois é. Resistente. Mas é muito tempo que você não faz hidratação assim, né? Nunca fiz. Nunca, então. Por isso mesmo. Por isso. Nunca fiz nada. Meu cabelo. Mas é um cafezinho pra nós, né? Poxa. Agora sim, hein? Agora que dorme. E aí, tá quente? Ligou o negócio aqui do lado. Tá quente? Vai começar a esquentar. Nossa, deve ser mó gostosinho. Nossa, tem que ficar com a cabeça reta, né? Vai ter um momento que eu vou deitar. Vai. Vai, né? O momento que ele vai deitar. Vai. Já vai. Eu vou sair daí, vou. Mas não vai ser. Ele tá louco pra deitar. É o que ele mais quer. Pode dormir, só não cai pro estuado aí, tá? Cuidado. Ó, que lindo. Dote. Né? Legal do lindo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Melhor que eu convidei esse astroelho, assim, que conheceu no... Três, 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 se você conhece, já bota na furada. É massa, é massa. Eu só quero ver como é que vai ficar isso. Cara, engraçado é que nem desculpe ele. Tá, tipo, achando que ele... Tá, 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 tá veinho já, né? Tá veinho, tá veinho. Ô, pai, o Nicolas vai fazer depois também. Ele disse que tá achando da hora, que tá, tipo, dá pra ver que tá ficando bem... Isso. Fechou, né? Tá bom, tá bom. Eu acho que a gente faz a... A gente podia fazer a mão e o pé. Será? É. Vamos ver, vamos ver. A gente tem uma alergia. Sério? Aham. Uma alergia da hidratação. Vê isso? Um café novo. Então, esse é forte. Quer um cafezinho... Quer um cafezinho? Quer um cafezinho? Vamos fazer, vamos fazer assim, ó. Aí o meu barbeiro lá vai ficar com o cima. É verdade. Aí o Lucas... Vai ver, vê ele. Lucas, meu barbeiro vai ficar com o cima. Ixi! Ah, é louco. Ele hidrata o meu... Ele faz hidratação do meu barbeiro, e tal. É, não. Não joalha. Se você gostar do cabelo, você manda uma loucura. Exato. Se você gostar do cabelo. Exato. Então... Se a hidratação for melhor... Ele vai entender. Exato. Do Lucas. Do Lucas. Eu acho que eu não sei topo, mas talvez a hidratação seja mais iluminada que a dele. É, porque ele não usa esse produto que a Vale usa, mas que é o... Queone. Queone. Só um cafezinho, né? De repente, pelo produto, pode ser... Pode ser que fique melhor mesmo. Tchau, tchau.